Conhecemos a ficha de instrução da construção da boneca Baiomi e hoje vamos colocar a mão na massa. Então vamos para o título da aula de hoje. Olha só, conhecendo, confeccionando um brinquedo. Então, aula 8 aí da sequência 2 de brincadeiras de diferentes culturas do material do Aprender Sempre. E as habilidades da aula 8 são... EF15LP03, localizar informações implícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Explícitas em textos diferentes de gêneros textuais. E a EF15LP2B, confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Olha só, e vamos agora para os nossos registros iniciais. Mas todo dia nós fazemos a leitura do alfabeto. Então, vamos para a leitura do alfabeto e depois para os nossos registros, né professor? Vamos lá. Você me ajuda? Ajudo sim, professora. Então, vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, C, W, X, Y, Z. E hoje, né? Vamos aprender o que, professor Seba? Nessa aula, vamos reler a ficha que contém instruções sobre como confeccionar a boneca Abayomi. E vamos confeccionar uma. Hum, então hoje, igual eu já falei, já havia dito, é mão na massa. Então, ontem eu deixei um recadinho de um vídeo aí para quem pudesse assistir, né? Que é o vídeo Um Encontro Precioso aí da Turma do Quintal da Cultura. E hoje, eu trouxe mais um, eu trouxe um outro vídeo da turma do pessoal do Quintal da Cultura também. O nome do vídeo é Você Sabe o que é uma Abayomi? Olha só. Então, esse é o título do vídeo e, nesse vídeo, eles ensinam nós a construirmos aí, a colocar a mão na massa. Então, é um vídeo instrucional. Então, eu vou pedir agora para o oráculo soltar e vocês prestem bastante atenção, tá bom? Tudo certo aí? Tudo bem? Eu sou a Ayô. E hoje, eu vim contar uma história muito importante. Tanto para nós, brasileiros, para conhecermos nossas origens, quanto para o povo africano, já que é totalmente parte de sua cultura. É a história da Abayomi, essa boneca preta que tem um significado enorme. O Mundo da História Na época da escravidão, eram trazidos em navios negreiros, mães com seus filhos e filhas. As crianças nem sempre ficavam com suas mães. Então, suas mães usavam como forma de acalmar as crianças durante a viagem e como forma de deixar-lhes algo de lembrança, uma boneca, feita com um pano de suas saias, rasgado com as unhas e amarrados ou trançados, formando cabeça, braços e pernas. Abayomi significa encontro precioso que traz felicidade. As bonecas são usadas como um amuleto, que quando entregue a alguém, simboliza alegria e felicidade. Agora que já conhecemos a história, vamos fazer a nossa própria Abayomi? Então, olha só que vídeo legal, hein? Trouxe novamente a história. Ontem nós havíamos lido um texto explicando a história mesmo desse símbolo de resistência, né? Que tem toda uma história por trás dessa boneca e que é uma boneca super fácil de construir. E será que a gente, realizando a leitura do texto, nós vamos conseguir construir essa boneca? Será que é fácil? Professor Sebal, eu trouxe até você para me ajudar, hein? Com orientação no texto, acho que fica fácil, hein, professora? Vamos ver se eles conseguem. Isso mesmo. Temos que ler, localizar as informações direitinho, compreender as informações para colocar a mão na massa, não é isso? Isso aí. Então, legal. Agora, um recadinho, aí eu vi a professora Gislaine colocou, disponibiliza o link do vídeo. Todas as informações contidas na aula estão lá no nosso material, no repositório. Vocês podem acessar o aplicativo e lá tem um globinho no final. E aí vocês podem ir lá no repositório, pegar o material da aula, que nessa tela que a gente está, tem o link do vídeo que nós acabamos de assistir, ok? Ah, e já dando mais um recadinho, nossas tarefas já estão disponíveis aí no app, hein? Então, estamos aí nesse momento migratório do nosso app dos anos iniciais para o aplicativo geral, aquele que é azul e verde. Então, aquele rosinha, logo mais vai entrar em desuso. Mas, por enquanto, quem tem só esse, tudo bem, ele não vai sair do ar. Mas, quem puder, já ir migrando para o outro, legal. E nos dois tem as mesmas informações, você pode acessar as tarefas, realizar as tarefas até o final do bimestre, dia 16 de abril. Então, não deixe acumular, né, professor? É isso aí. Se deixar acumular, depois fica muita coisa para fazer. Então, o ideal é já ir fazendo, pessoal. Ah, e uma dica. As perguntinhas, pessoal, são super fáceis, entendeu? De múltipla escolha. Então, você pede para o responsável realizar a leitura com você, você lê e escolhe a alternativa. Então, não se preocupe, porque não é nada tão difícil, hein? Então, sem estresse. Vamos à leitura do texto, né? Já conversamos bastante, professor. É o mesmo texto que realizamos a leitura ontem, mas sempre é bom fazer uma retomada. Então, vamos lá. Vocês acompanhem no material de vocês. Está aí o texto na página 21. E, apesar de ser a aula 8, né, pessoal? Para nós confeccionarmos a boneca, igual tem as instruções aí no material de vocês na aula 8, nós temos que retomar o texto, igual eles pedem. Então, como fazer uma boneca a baiomia? Materiais. Uma tira maior de tecido preto ou marrom com cerca de 20 centímetros. Uma tira menor de tecido preto ou marrom com cerca de 10 centímetros. Um pedaço de tecido coloridos. Então, são apenas esses três materiais. Fácil. Agora o texto. Como fazer? Então, logicamente, teve o título, teve os materiais e agora nós precisamos saber como confeccionar. Em cada ponta da tira maior, se faz um nó. Depois, dobra ao meio a tira e faz um terceiro nó. Esta será a cabeça e as pernas da boneca. Com a tira menor, são feitos os braços. Faz-se um nó em cada ponta. E, então, se amarra a tira mais curta, logo, abaixo do nó da cabeça. Da tira maior. Depois, a gente usa o tecido colorido. Bota a tira mais curta. Bota a roupa, faz de conta que tem olho e nariz. E coloca um enfeite na cabeça dela. Ensina a Maria Vitória. Olha a Maria Vitória, que bonitinha. Então, ela que nos ensinou a confeccionar essa boneca. Então, vamos pôr a mão na massa, professor Cebá. Você ajuda a gente a entender melhor? Vou mostrar para os estudantes. Já apareceu no vídeo o desenhozinho. Olha só que linda que fica essa boneca. Não precisa... Vocês viram na lista de materiais? Não precisa de tesoura. Não precisa de cola. Não precisa que a mamãe costure. Não precisa de nada. Então, você vai conseguir confeccionar a sua boneca. É lógico que para cortar os tecidos, você precisa da ajuda de um adulto. Então, peça para alguém cortar os tecidos. E se você for usar, né? A tesoura tem que ser sem ponta. Mas o legal é que um adulto te ajude. Então, vamos lá, professor. Mostre os pedaços, os materiais. Como está lá na lista, tá? Está falando dos pedaços de tecidos, né? Professor, a gente trouxe dois diferentes tipos para a gente fazer a biomi hoje. Lembra lá que a gente falou de uma faixa maior, de 20 centímetros, e uma menor. A gente está fazendo elas um pouco maiores para você aí na TV conseguir ver de uma forma mais adequada, tá? Mas vocês podem fazer de qualquer tamanho. Só lembrando que, quando a gente está falando da história, elas utilizavam retalhos. Então, não tinha uma medida muito específica. O ideal é que você tenha uma medida padrão para conseguir fazer a sua boneca. Ah, professora, é legal também a gente falar que, ah, eu não tenho o tecido marrom ou preto. Não vai deixar de fazer por causa disso. Se você tiver um outro tecido e quiser utilizar também, é super bacana e vai sair um resultado legal também. Agora, se você tiver o tecido preto ou marrom, é melhor, né, professora? Sim, o legal é que seja um tecido de apenas uma cor. Mesmo que seja azul ou seja verde, você vai ficar com uma boneca bem diferente. É que essa é uma boneca bem tradicional. Por isso que eles pedem para o tecido ser marrom ou preto, para valorizar a cultura e a simbologia dessa boneca. Mas se não tiver, não tem problema. Exatamente. Dá preferência para o marrom ou preto, mas se não tiver, não tem problema. Aqui a gente já tem o tecido. Veja, ele está dividido em duas partes, diferente dessa que foi dividida até o meio. Tem duas formas de fazer, não tem, professor? Exato, duas formas de fazer. A professora vai pegar esse daqui e eu vou pegar isso e a gente vai fazer junto. Sim. Vamos começar fazendo o primeiro nó, professora? Vamos sim, ó. Então, quem separou duas fitinhas assim, vai fazer igual eu fiz. E quem conseguiu cortar do jeito que o professor cortou, vai fazer do jeito dele. O que importa é que nesse primeiro momento nós vamos fazer a cabeça. É igual, não vai ter diferença. Ok. Então vamos lá, fazer um nó. O nó na parte superior, tá, pessoal? E aí tenta apertar bem apertadinho o nó para já sair bonitinho, ó. Conseguiu aí, Prô? Consegui. Já ficou aqui a cabecinha da minha boneca. Vamos, moçada, para você ver que não vai dar diferença? Ó. A sua tem mais cabelinho que a minha. A minha eu deixei pouco o cabelo. Porque o tecido também é um pouquinho mais grosso. Ok. Agora a gente vai fazer os nós na parte de baixo, que serão as pernas. Então, professora, vira a sua bonequinha. Ok. E é que faz aqui, né? E vamos fazer os nozinhos que serão os pés. E aperta os nozinhos bem apertados, hein? Deixa apertadinho para não soltar. Eu achei que o pé da minha ficou pequenininho. Eu vou fazer mais um nó. Depois você pode ir ajustando. De repente, ah, ficou maior uma perna que a outra. Eu posso dar uma cortadinha ou dar um outro nó. Não tem problema. Você vai ajustando a partir de que você vai vendo que há necessidade. Consegui dar os meus dois nós já, professora. Você também? Também. Olha só, os pezinhos já ficaram bonitinhos aqui. Já está aí os pezinhos. Agora vamos para a segunda parte. Sim. Lembra que no texto falava de duas faixas? A gente está com uma outra faixa aqui. Essa faixa aqui será os braços. Onde eu vou amarrar ela, professora? Ah, tem que ser aqui no tronco, né? Então, você vê mais ou menos onde é abaixo do pescoço da boneca, mas que deixa um tamanho suficiente das pernas. E você faz um nó no meio desse tecido aqui. Do meio, um pouco para cima, tá? Então, ó. Do meio, um pouco para cima. Eu vou dar um nó. E essa parte será os nossos braços. Ok. Então, vamos lá. E isso daqui é muito bom também para a criança treinar a coordenação motora dela. Ah, sim. Treina várias coisas, né, Prô? A criatividade também, porque ela vai ter que enfeitar a boneca. Ela vai trabalhar a ideia de proporção, né? Para um braço não ficar maior que o outro. Então, tem várias habilidades que você consegue trabalhar apenas na confecção da boneca Abayomi. Olha só. Então, já está saindo. Ficou a cabecinha, os pés. Olha lá. E agora eu preciso fazer as mãos, né, professor? As mãos vão ser o quê? Vão ser os nozinhos na parte de cima que ficou os nossos braços. Então, eu vou dar um nozinho, ó. Ó, corpinho, as mãozinhas e aqui vai ser as nossas mãos. São nozinhos pequenininhos, né? Olha só, a professora Ana Paula no chat deu uma ideia muito boa. Que quem pensa que não tem tecido em casa, sempre tem aquela camiseta velha, que às vezes a mãe já está para rasgar para fazer pano de chão. Dá para você transformar na nossa boneca aqui. Não tem desculpa. Todo mundo consegue fazer, pessoal. Tem sempre um tecido aí que não está utilizando mais. Uma roupa que já não se usa, porque ficou pequena, porque está velha. Mas tem que pedir para a mãe, né? Isso. Sempre pedir por autorização para os responsáveis. Até para cortar, né? Com certeza. Vai precisar da ajuda para fazer os cortes nos tecidos. Então. Vamos aí. Acho que está dando para ver. Olha só como está ficando bonita a boneca do professor. Ó, aqui já está quase formadinha já, hein? Verdade. Perninha, os bracinhos, a cabeça. Acho que o meu também. Ficou bem proporcional, ó, professor. Os braços, as pernas. Olha só, tem um que está dando até tchauzinho. Só que eu quero ainda produzir mais a minha boneca, professor. Então está faltando o que, professora, nessa boneca? Ah, as vestimentas, né? Que é o mais legal, né? Com certeza. Então, ó, professora, vamos pegar um tecido só para... A gente vai precisar fazer um furo no meio do tecido, tá? Isso. Então, a gente vai mostrar como a gente fez o furo aqui. Pode ser, professora? Pode, pode ser. Você vai pegar um pedaço de tecido quadradinho, ó. Esse não está muito quadrado, mas você vai pegar ele quadradinho. Olha só. Dobra no meio. Dobra no meio. Dobra no meio de novo. Faz duas dobras. Isso. Faz mais uma dobra, professora. Sim. Mas agora, a terceira... Isso, está ótimo. Aí, essa pontinha aqui das dobras, você vai juntar e tirar só um pedacinho. Pedir para cortar só um pedacinho. Porque quando você abrir, ele vai estar assim, ó. Com esse furo no meio. Isso. Vai estar com um furo no meio. E olha só, ele assim, tá amassadinho, porque realmente, igual a gente falou, são tecidos que estavam em desuso. E agora, ele vai ficar bonitinho na roupinha, na... E aí, eu coloco pela cabeça, né, professor? Isso. Esse furinho vai servir para quê? Para passar a nossa cabeça, pessoal. Ó, como o seu está maior, eu acho que essa daqui, esse tecido... Quer trocar? Vamos trocar. Ó, a gente vai trocar de roupinha. É, o dele ficou bem maior que o meu, entendeu? Então, eu pedi a roupinha dele, que eu acho que vai ficar mais bonitinha na minha. E também existe essa variação, tá? Você pode fazer ela um pouco maior, um pouco menor. Tem gente que faz elas para colocar no chaveiro, que é também super legal. Bem pequenininho, né? Isso. Olha só, então, colocou na cabeça, ficou igual uma túnica, né, professor? Isso. E aí, para ficar um vestido, o que eu tenho que fazer? Vamos colocar um cinto na... Ah, sim. Então, põe os bracinhos para cima. Isso. Arruma o vestidinho. Pega uma outra tira, ó. Tudo tira, gente. Não tem tamanho certo, hein? E amarra ao meio, né, professor? Isso. Amarra ao meio, vai fazer um cinto. Um cinto para a sua boné. Então, deixa eu... Aí, se tiver fita em casa, pode colocar fita. Se tiver cordão, pode colocar o cordão. Ou pode colocar um retalho mesmo. Sempre usando a criatividade. Deixa eu arrumar bem bonitinho aqui a minha boneca. A minha está vestidinha já. Só vou dar uma arrumadinha aqui, né? Consegui? Ficou muito bonito o vestido da minha também, professor. E aí, também, a Maria Vitória, lá do texto, deu a ideia de colocar uma faixinha no cabelo. Isso. Bem legal, hein? Que pode representar os turbantes muito utilizados na África. Então, vamos colocar a faixinha na cabeça. Olha só. Está pronta a minha. Então, todas as informações que o texto trouxe, desde o título, os materiais e o texto explicando como fazer, me ajudou a fazer a boneca Bayomi. É lógico que o professor Seba contribuiu muito, porque ele já sabia as dicas aí de como melhor fazer, né? Então, nós colocamos a mão na massa e construímos a nossa boneca Bayomi. Ficou igualzinho aí do pessoal do quintal, hein? Olha só. Ficou igualzinho o que está na imagem. E a gente tem bonecas de várias cores diferentes, né, professor? Sim, olha só que bonito. Fizemos aí, ó, várias bonecas e tamanhos diferentes também. E tamanhos diferentes. Olha só que legal. Então, pessoal, olha, chegamos à reta final dessa aula. Confeccionamos uma boneca Bayomi por meio de leitura da ficha de instruções. Então, eu queria deixar um recadinho para vocês, porque vocês sabem que o combinado dessa sequência é nós irmos produzindo o nosso almanac. Eu já recebi o almanac de alguns estudantes que foram aula a aula fazendo seus desenhos, produzindo legendas, colocando palavrinhas aí, já escrevendo. Olha que legal. Então, na próxima aula, eu vou trazer o almanac que eu construí aí com a ajuda dos professores dessa nossa sequência aí.